Casa com piscina e vista mar no condomínio alto dos ingleses. Há apenas 3,4 quilômetros da praia e do centrinho do bairro. Condomínio de alto padrão com guarita de segurança e controle de acesso 24 horas, câmeras de monitoramento e completa infraestrutura de lazer. Academia ao ar livre, quadra de esportes, playground e salão de festas. Imóvel com 3 suítes, 2 com varanda. Ambientes amplos com excelente iluminação e bem ventilados. Ampla sala e cozinha. E mais 2 lavabos. Garagem para 3 carros, piscina com cascata. Terraço com vista de todo o bairro e do oceano. Tudo isto a apenas 40 minutos do centro de Florianópolis. Distante a apenas poucos quilômetros de algumas das principais praias da região. 5,7 quilômetros da praia do Moçambique. 7 quilômetros da praia do Santinho. 10 quilômetros de Canasvieiras. 15 quilômetros da praia da Barra da Lagoa. E 18 quilômetros de Jurerê. Consulte. 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 Tchau, tchau.